E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Se realmente quiser mais um vídeo aqui no meu canal. E nesse vídeo, minha gente, foi a pedido de um inscrito, né, pra trazer mais vídeos aqui, é... Andando aqui pelos sítios, né? Então, no vídeo de hoje vai ser uma passagem pelo sítio imbuzeiro e estranho, tá? Aqui no município de Paranatana. E em breve vocês vão ver outros sítios também, né? Assim, quando eu tiver a oportunidade, vou filmando. Parece que nem eu conheço todos os sítios aqui, mas assim que vou passando em cada um e souber localizar, né, qual é o sítio, eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Então, fiquem ligadinhos e assistam o vídeo completo. Não se esqueçam do like. É, minha gente, o clima aqui tá bem rovedor, né? Bem frio. Começou aí o inverninho. Muita coisa ali, terra pra arar, outras aradas, outras chaves plantadas, né? Vocês vão ver aqui o nome do vídeo. Olha o milhinho aí, grande, né? Tá aí, tá aí, velho. Tá aí. Tá aí, vai, tá. Tá aí, vai, tá aí. Tá aí, vai, tá. E aí, vai, tá. Tá aí, vai. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai. Quebra o carro. É difícil do motor. E a torta que vem na frente, né. E vai ser um curante. É. E aí, vai. O bicho daquilo ali é por quilômetro que eles cobram A própria turística da prima não tem problema, né, mas se for conseguir pagar muito. Tá um mar danado aqui, né? Aqui veio por apagada. Paulinho, chega, amigo. Toque aí. Toque aqui de carro. A gente diz que um pouquinho da... O que pode acontecer agora, ninguém quer. É por isso que muita gente sabe desse tipo de celular também, né? É, ropa aqui dentro. Mãe fazia uma murchada e no calco um pirão mexido. Tem mais. Tchau! Tá vendo? A vida do meu carro? Oh, mano! E aí gente, qual é o nome do sítio mais estranho que vocês já ouviram? Deixa aí nos comentários, esse sítio é em Guzeiro, como eu falei, a gente dá até risada, será que é porque tem muito Pé de Embu? Eu não sei nem a origem do nome desse sítio, né? E o outro é Estreito, tá? Um nome diferente também, né? Comentem aí qual o nome do sítio mais estranho que vocês já ouviram falar. E é isso, gente, olha só o clima de chuva aqui, tá? Muito bom, né? Pra lavoura. É uma época assim que, apesar de ter alguns lados negativos, mas é muito gostoso pra quem morar aqui no sítio. E é isso que a gente traz nesse vídeo aqui, porque realmente foi um vídeo pedido, né? Muita gente pede filmar um pouquinho os sítios aqui em Paranatama, já que muita gente aqui que me acompanha já morou aqui e sente saudado, né? Então é bom tá sempre vendo, assim que tá acompanhando vídeos de sua terrinha, né? E por isso que eu vou tá sempre trazendo aqui, trazendo brincadeira de tudo um pouquinho, né? E dá pra perceber que aqui tá bem verdinho, tá bem bonito, né, gente? Muito bom como tá assim, né? Ruim mesmo é contar aquela seca aqui, misericórdia. É ruim demais. Eu me lembro quando eu era menino, eu lembro desse bar que a gente tá ali, né? E aí, gente, minha mãe, que liga a noite, né? Eu vou te dar o quão, ó. Tá aqui. Ficou. 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 E aí O quebra é meu, agora o meu tecido O meu quarto me dá pra ver O quebra quebra tudo nas areinhas do papel É, é, é O que era? Era o... Era quem ensaiava tudo, né, pai? Aqui era a fruta do cancinho, era a briga de pai para o cancinho O que você queria fazer uma cor de alguma turma A gente pôs dentro pra cá e o pai queria fazer de lá dentro, mas mesmo de gente. Na enxada. Paz, na terra. Eita. Mas era pra prefeitura? Não. Na volta da gente. Tá vendo? Já juntava 20 pessoas mais pra gravar pros outros. Até montou o cheiro. Foi isso que chamou a gravar de uma pessoa. Esse sertão um pouco mais cedo. Olha os caminhos, tá? Tinha vindo pra capricar aqui, né gente? É. Quatro mil reais. Um mês é esse de... Só que o cara não vai abrir pro carro. O cara não vai procurar. Ah, vai. Tá lá no restaurante. Tá aí. Pra furar algum perigo, né? Por causa daqui? Sim. Obrigado. Tá aqui. Que legal. Tá aqui. Sim, é. Máfia à frente é o município de Salah, já, né? Depois do Marília. Paraná também. É o município de Paraná também. É mais por trás, lá de Paraná também, que começa o município, né? Aí Marília para baixo, já é... Até uma parte L. Paraná também. Máfia à frente é o município de Salah. São lá do Marília, aqui, da Paná. É um jumento. Não tem nem mato, faz comer. É um foró adoro, mano. Tá, merdinho. Isso aqui é um foró adoro? São Jumento. Cacuco não, mãe, tá com tem. Não, mãe tá com dor, né? A CIDADE NO BRASIL Ok, minha gente, passamos ali na BR-423, agora estreito, né, e indo em direção à cidade de Paranatama, tem vários acessos pra chegar lá, e esse é um deles, né, e tá muito lindo, minha gente, olha só que coisa linda que tá os sítios aqui de Paranatama, tudo bem verdinho, aquele prazer, né, então, só se tudo, maioria, arada ali pra fazer a plantação. Tudo muito bonitinho, é bom assim, né, sítio já tem, a gente já pensa logo nesse clima, né, animação pra agricultura, e rumo à cidade de Paranatama, minha gente, hoje eu só vim trazer aqui um pouquinho mesmo, né, desses dois sítios, e em breve trago mais outros, né, o pessoal tá sempre sugerindo aí algumas ideias de lugares pra trazer, é, e eu vou trazer, é só ter a oportunidade, quando se passando em algum deles, eu vou tá fazendo vídeo pra vocês, tá certo? Mas se vocês quiserem, comentem aí, digam lá qual o sítio que vocês querem que eu traga aqui pra mostrar pra vocês, e aí eu já anoto aqui, e trago. E às vezes eu passo em alguns sítios que eu não sei o nome exato, mas, às vezes o pessoal, às vezes, vê, né, e já reconhece na hora. E aí eu já pergunto a vocês, se já deixaram aquele like, pra fortalecer aqui o canal, que é de extrema importância, minha gente, que vocês não sabem quanto que ajudam, é, compartilharem. Uma pessoa só que compartilha o vídeo já é o suficiente pra atingir outras pessoas que podem gostar aqui do canal e ficar. Aqui tem de tudo um pouquinho, como sempre falo, tem um bocado de vídeo, né, de diversas coisas, e é vocês que falem, na verdade, aqui o conteúdo, o pessoal sempre dando sugestões de vídeo, que é muito importante, né? Então fica aqui o abraço a todos vocês, inscritos aqui no meu canal, a você que tá chegando aqui e é o primeiro vídeo que tá vendo, também peço que você fique aqui no canal e deixem sugestões, podem deixar sugestões sempre que o que eu puder trazer, eu trago. Deixa só esse canal aqui crescer de verdade, que vai ter mais ideia ainda de vídeo, né? E aí vai ter a questão ali, financeira melhorando também, e aí eu posso dar mais uns passeios aqui no sítio, pra trazer pra vocês, então eu peço a ajuda de vocês, que vocês ajudem a esse canal a crescer, né? Sem vocês, nada feito, né? Em primeiro lugar, Deus, em segundo, com certeza, todos os inscritos aqui no canal, fortalecendo sempre, né? E é isso, minha gente, nós estamos até perto aqui da cidade de Paranatama, mas não vou filmar até lá, fica pra parte 2. E por hoje é só, minha gente, espero que vocês tenham gostado aqui, fiquem aí com essas imagens lindas, né, do sítio. E espero muito que vocês tenham gostado, minha gente, até o próximo vídeo, viu? Tchau, tchau! Tchau, tchau!